Vamos cantar uma só canção Ei, uma só voz Ei, eu sou o refrão do seu coração Com uma só canção Vamos cantar uma só canção Ei, uma só voz Ei, eu sou o refrão do seu coração Com uma só canção Eu vou ser feliz Eu quero amar É viver em paz Eu hei de conseguir Na vida o que eu sempre quis Eu vou lutar Com caráter e coragem Eu vou chegar lá Com toda certeza Que não desistir na vida Por isso estou aqui Levanto uma mensagem Que eu quero transmitir Para vocês olharem pra mim E aí, como vai você? Tá tudo bem Mas nem tudo na vida Que sonha a gente tem A vida da gente Isso passa em um minuto Cheia de recordação Com toda certeza de lembrança Quando olho para trás Ainda vejo uma infância O meu corpo pequeno O meu coração pequenino As minhas molecagens No meu tempo de menino E hoje estou aqui Tenheira, neveira Pulando barreira Subindo ladeira Em minhas cortes Aparece o vergonha de uma madeira Se de tanto carregar Ela me causou Cruz Essa madeira Que eu falo Ela se chama cru Eu carrego Desde minha pobre Só que eu nem parar Pra descansar e me perder A esperança A esperança É o que nos está lutando Alcançar os objetivos Na chegada Chegar em primeiro lugar E ter a certeza Que eu sou campeão Que eu vivi na vida Tô defendendo a mão Botando sempre nos ritmos Essa canção Vamos cantar Uma só canção Em uma sua voz Em um só refrão No seu coração Uma só canção Vamos cantar Uma só canção Em uma sua voz Em um só refrão No seu coração Uma só canção Se um dia te esquecer O que foi em sua infância Eu vou te lembrar Que o dia foi criança Ser criança É paz Ser criança É alegria Ser criança É amor Ser criança É harmonia Então ser criança É ser criança Má Mundo Criança Nossa esperança Criança É esperança É um ator bom Em quem colabora Tem um bom coração E esse que sim Irão herdar um pedaço do céu Sou Manu Nantur E não um bacharel Vamos cantar Uma só canção Em uma sua voz Em um só refrão No seu coração Uma só canção Vamos cantar Uma só canção Em uma sua voz Em um só refrão No seu coração Uma só canção Eu vou ser feliz Não quero é mais É viver em paz Eu hei que conseguir Já digo que eu sempre quis Eu vou lutar Com caráter e coragem Eu vou chegar lá Com toda certeza Que não desisti na vida Por isso estou aqui Levando uma mensagem Que não quero transmitir Para vocês Olharem pra mim E dizer E aí Como vai você Tá tudo bem Fazer tudo na vida Que sonha a gente tem A vida da gente Se passa em um minuto Cheia de recordação Tanto certeza Me levanta Quando olho para trás Ainda vejo uma infância O meu corpo pequeno Meu coração pequenino As minhas molecazes Do meu tempo de menino E hoje estou aqui Tenheira, neveira Pulando barreiras Subindo ladeiras As minhas costas aparecem O vigor de uma madeira Que de tanto carregar Ela me causou Essa madeira que eu falo Ela se chama duro Que eu carrego Desde minha pobre infância Sem parar pra descontar E nem perder a esperança É o que nos faz lutar Alcançar os objetivos Na chegada Chegar em primeiro lugar De ter a certeza Que eu sou campeão E eu venci na vida Sempre tendendo a mão Cantando sempre No ritmo de essa canção Que eu sou campeão Também Que eu sou campeão E eu venci na vida Que eu sou campeã Que eu sou campeã E eu venci na vida